Opa! E aí, pessoal, beleza? Vou dar ele aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E, aparentemente, a Nightmarble vazou, entre aspas, né? Que a gente vai ter, sim, o banner de votação ali no aniversário. O que é muito bom, porque basicamente torna um dos melhores banners de todo o jogo, facilmente. Se você vir aqui no Pet Notes da Mono, né? Que vai acontecer lá no Japão amanhã. Você desce aqui, desce aqui, desce aqui. E vê essa imagem aqui. Ok, tem o negócio de cavalaria, mas isso não é importante. O que realmente importa é aqui o painelzinho. Como vocês podem ver, tá rolando a collab do Slime ainda aqui nesse print da Nightmarble. Já tá rolando o evento do Desastres, que é o evento que vai começar amanhã no JP. Tem aqui também o eventinho do Desastres, provavelmente deve ser a loja de troca. Tem uns negocinhos aqui de promoção também pra você comprar as coisas. E aqui tem o negócio de voto. E se a gente ampliar a imagem? Ó, dá pra ver nitidamente que a gente vai ter, sim, confirmado o banner de votação. E o banner de votação é incrível. Como é que funciona esse banner de votação? O banner de votação é basicamente o banner de aniversário, tá? Eu só falo o banner de votação pra ficar mais esclarecedor. Mas, resumidamente, você vem aqui no seu jogo. Vai ter aqui o negócio de voto, inclusive idêntico, né? Iado no passado, isso aqui já. Você vai clicar no negocinho de voto. Ele vai abrir esse navegadorzinho aqui. Inclusive, isso aqui só vai funcionar no emulador e no celular, tá? Lá no cheiro do jogo não funciona isso aqui, porque, não sei, acho que a Netmarble não aplicou isso, né? E, bem, tem aqui pra você votar. São três dias de votação. E, se eu não estou enganado, são 15 personagens que o pessoal vai poder votar pra entrar na pool do banner de aniversário. Então, resumidamente, usando esse banner como exemplo, tá? Vão ser quatro festivais, em teoria, né? Quatro ou cinco festivais, não sei como é que eles vão fazer. E o resto aqui, que é a pool normal, que é os personagens sem hate up, são os personagens que a gente vai selecionar ali naquela votação. e eles vão estar inclusos aqui, o pessoal que fica ali no top 15. Então, é basicamente assim que funciona o banner de votação, que é o banner de aniversário. A Netmarble bota os festivais, normalmente são quatro ou pode ser cinco, igual é com o Meliodas Traidor. E os personagens de pool normal, que são os que não tem hate up, a gente que vai votar ali naquela abazinha de votação. E o top 15 vai entrar aqui na pool do banner. Então, é exatamente assim que funciona o banner de aniversário, que é o sistema ali de votação. E como vocês podem ver aqui, é o negócio pra você votar. Tem três dias pra votar, inclusive. Eles vão fazer a mesma coisa nesse ano, provavelmente. E os personagens incluídos são personagens de Ticket Parte 1, Parte 2 e Parte 3. No caso, Parte 1, Parte 2 e Parte 3 não existem mais. Eu só falo assim porque é mais fácil de entender. Hoje em dia é tudo unificado somente naquele Ticket SSR. E como vocês podem ver aqui, tem todos esses personagens ali do Ticket SSR, com a inclusão dos personagens de desastre. E porque os desastres não estão em nenhum banner de Ticket, inclusive nos de raça, né? É, eles não estão no de raça aqui, por algum motivo do destino. Então, com isso aqui, com esse vídeo aqui, a gente pode ter certeza absoluta que todos os personagens desse Ticket aqui estarão inclusos ali na votação, pra gente selecionar eles no banner de aniversário. Então, todos esses personagens aqui vão estar inclusos na votação, pra gente selecionar eles e botar ali no banner. Provavelmente sim, o Sariel vai estar ali na votação. E nesse ano, em teoria, é pra Netmarble adicionar os personagens de Ragnarok também. Porque é a mesma coisa com os desastres. Os desastres não estão em nenhum lugar. Eles não estão nos Tickets e, mesmo assim, eles estão incluídos ali no sistema de votação. Então, é a mesma coisa com os de Ragnarok, em teoria, né? É sim, pra Netmarble, possibilitar que a gente possa votar na Miguelda, na Merlin, na Skad, no Ban, na Cobrona, pra entrar ali no banner de aniversário. E só com essa edição, que eu acho que é o mínimo que eles têm que fazer nesse banner de votação desse ano, vai fazer um grande boom. Porque, imaginou que a maioria de vocês não tem a Skad, talvez a Cobrona você tenha escapado pra sumonar aqui no aniversário. E mesmo se você tiver, você vai poder pegar mais cópias dela aqui, se você tiver sorte, né? No banner de aniversário, no caso. Miguelda também, o que dá uma mega adição ao banner. Jenny Ragnarok também é legalzinha, se ganhar uma relíquia é melhor ainda. Brunilda, sensacional. Tonar, talvez vocês não tenham. E com ela, facilita um monte o Balmoth. Enfim, cara, o que eu quero dizer aqui é que se eles adicionarem esses personagens de Ragnarok, vai ficar muito top mesmo o banner ali de aniversário. Porque vai botar mais um leque de personagens que a gente vai poder selecionar. Então, é isso. Eu acho que a real diferença desse ano vai ser a adição dos personagens de Ragnarok. Tanto os pecados, como os personagens originais. Eu acho que o único personagem mais recente que talvez não entre nesse banner de votação, talvez, talvez, aqui é só uma especulação da minha parte, mas talvez o Tarmiel Vermelho não entre, por sacanagem da Netmarble, tá? Eu, ao menos, ainda fico com um pé atrás. Mas, se a gente seguir o exemplo do Chandler... Porque o Chandler é igual o Tarmiel em sentido de lançamento e sentido de ano passado, sabe? Ele teve a mesma semelhança e duração de banners até o aniversário. O Chandler, ele entrou na votação. E ele também era um personagem bem recente ali na época do segundo aniversário. Então, se eles forem seguir o exato exemplo do Chandler, o Tarmiel é pra estar, sim, na votação ali. Mas, se a Netmarble for sacana, provavelmente o Tarmiel não estará nessa votação. Então, é isso. O único personagem que eu duvido um pouco de estar ali na votação vai ser o Tarmiel Vermelho. Agora, de resto, provavelmente a maioria dos personagens vão estar na votação pra vocês poderem selecionar eles ali pra entrarem no banner de aniversário. Obviamente, não vai entrar personagens sazonais, como a Lilia de Natal e os personagens de Collab. Só vai ficar os personagens de Ticket ali mesmo, os Desastres e os Ragnaroks, provavelmente, né? Ragnarok não é confirmado ainda, mas eu acredito bastante nessa possibilidade. E se a gente ver aqui, ainda tá rolando a Collab do Slime. Então, em teoria, esse sistema de votação no Japão vai acontecer até dia 19, porque é até o dia 19 que vai durar a Collab do Slime, como vocês podem ver aqui. Então, em teoria, tem até o dia 19 pra chegar esse sistema de votação. Bom, inclusive, deixa eu pegar aqui e ver em que exato dia caiu esse sistema no Japão do ano passado, pra gente ter uma noção de quando vai cair aqui. É, se for seguir igual ao ano passado, em teoria é pra cair no dia 19 esse sistema de votação. Mas também nada impede deles votarem amanhã, por exemplo, esse sistema de votação, ou deixarem aqui no início da semana, nada impede. Enfim, eu acredito que até dia 19, até dia 20 no máximo, já deve estar rolando esse sistema de votação aqui no Japão, pra gente selecionar os personagens da pool do banner de aniversário. E assim que isso acontecer, pode ficar tranquilo que eu vou sim trazer vídeo no canal e mostrar as novidades pra vocês. Tipo, quais personagens novos eles votaram ali, se o Tarmiel vai estar incluso no sistema de votação. Enfim, vai ficar bem completinho o vídeo. E quando chegar no global, obviamente, eu faço uma tier list pra vocês verem quais são os melhores personagens pra você votar ali. Então é isso, esse banner de aniversário tem tudo pra ser o melhor banner que esse jogo já viu. É só a Netmarble não ser sacana e não tirar, por exemplo, os personagens de Ragnarok. Tipo, se ela botar, vai ser perfeito, cara. Vai ser perfeito mesmo os personagens de Ragnarok ali no banner de aniversário. E se ela for mais bondosa ainda, ela bota também o glorioso Tarmiel Vermelho. Tomara mesmo que a Netmarble não sacaneie e bote sim o Tarmiel Vermelho pra alegrar todo mundo. Até porque a maioria de vocês deve ter escapado porque, né, aniversário tá chegando. Enfim, esse é o vídeo. Diga aí qual é a sua opinião sobre isso. Se você acha que o Tarmiel vai estar incluso ou não. E no geral é isso. Vamos esperar aí. E assim que lançar, pode ter certeza absoluta que eu faço vídeo sobre. Valeus, fui!